Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, o canal da simulação, o canal dos simuladores de ônibus e caminhões. Estamos com o American Truck Simulator e vocês lembram daquela obra que aconteceu na vida real na 101, na costa oeste dos Estados Unidos? E aconteceu também no jogo como um evento? Pois bem senhores, estamos aqui levando cascalho, retirando na verdade cascalho da obra e vamos levar para uma outra obra que está acontecendo em uma cidade próxima. Que beleza, hein? Que beleza. Já começa com a dificuldade aqui, já é meio sinistro aqui, hein? Olha lá, estamos com o nosso Peterbilt qualificado, bonito demais esse caminhão, hein? Sabe que o tio tem uns caminhões qualificados, hein? Eu ia te falar, hein? Olha, que coisa linda. Jogando ainda com transmissão manual, hein? Senhores, então estamos em mais uma gameplay de simulação ao extremo. E aí eu convido os senhores a se acomodarem na poltrona, pega aquele suquinho, se você é maior de idade já abre aquela cervejinha gelada e vem com o tio nesta viagem. Que é uma viagem, como eu falei, de simulação ao extremo, então não vai ter capotamento, não vai ter gente gritando, não vai ter nada disso. O objetivo desta gameplay é curtir as belas paisagens da costa oeste dos Estados Unidos. E de quebra, vem junto comigo na boleia do meu Peterbilt e vamos fazer esta entrega juntos. Maravilha? Então tá bom. Deixo vocês então com esta gameplay de simulação ao extremo, com musiquinha inclusive. Agradeço demais a sua companhia, você que me acompanha nas gameplays aqui do canal. Muito obrigado, valeu, valeu de coração. Aos membros do canal também, muito obrigado pelo apoio. Galerinha que curte o mapa A no Aerotrack Simulator 2, valeu. Obrigado de coração. O mapa A é o maior mapa brasileiro para o Aerotrack Simulator 2. Estamos expandindo as terras muito além já do Brasil. Estamos no Chile, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai. E vamos cada vez mais crescendo. O que é o maior mapa do mundo para Aerotrack Simulator 2. E o melhor de tudo, extremamente e continuamente gratuito para os senhores distribuídos, distribuídos oficialmente aqui pelo canal EA Games. Maravilha? Então tá bom, chega de blá blá blá. Vai lá, curte a gameplay junto comigo. Se acomoda aí na poltrona como eu falei. Fica relaxado. Momento de não pensar em nada, apenas curtir a paisagem. Abraço para vocês, eu vou ficando por aqui. Toca a musiquinha e eu fui. 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 A musiquinha e eu fui.